Música A abertura do ano legislativo é realizada através de uma sessão solene em que o governador do estado faz um pronunciamento durante 20 minutos. O governador Eduardo Leite destacou a situação fiscal do estado e também os planos de governo. Na tribuna do legislativo, o governador fez a entrega do diagnóstico do Rio Grande do Sul. O documento, apresentado por Leite, possui dados financeiros, condições sociais e o perfil econômico do estado. O governador ressaltou que o povo gaúcho quer um novo futuro e para isso é preciso coragem e muito diálogo para a tomada de decisões. Porque o nosso orçamento e as nossas receitas são insuficientes para atender a todas as nossas despesas. O que significa que o estado tem um problema estrutural que precisa ser enfrentado e não um problema conjuntural que se resolva por meras decisões administrativas. E como estrutura que precisa ser enfrentada, evidentemente esta Assembleia Legislativa será chamada a efetivamente tomar a decisão. Porque o governador é um proponente da agenda, mas nesta casa é que se tomam as decisões mais determinantes do futuro do estado do Rio Grande do Sul. Entre as prioridades do governo está a adesão ao regime de recuperação fiscal. Por isso deve ser protocolada ainda nesta semana na Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição que dispensa a exigência de plebiscito para a venda ou federalização da CE, da Companhia Rio Grandense de Mineração e da SUGAS. O estado do Rio Grande do Sul precisa tomar decisão sobre prioridades. E também sobre a alteração de contexto econômico, político e social que faz com que eventualmente uma empresa estatal que se justificou num momento histórico, hoje não se justifique como estatal. Onde na verdade a população pode ter esses serviços providos pela iniciativa privada e com regulação feita pelo estado. Mas o primeiro passo que é importante ser dito aqui, nós sequer estamos entrando na questão da privatização propriamente dita. Nós estamos falando sobre um pressuposto à privatização que é a realização de plebiscitos. E nós respeitamos a manifestação da população, entendemos que ela se deu nas urnas, na eleição e temas complexos que devem ser encarados julgando oportunidade de negócios, mudança de contexto econômico, capacidade operacional e de gerenciamento por parte da própria empresa e do estado dessas empresas. Todas essas variáveis, elas têm que ser julgadas pelos representantes da população, assembleia legislativa.